Eita, chegando mais o seu Zé Quero você, quero você, quero você Todinha pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que vou me dizer Quero você